Música Muito bem, são 10 horas e 56 minutos em Manaus Nós já estamos no ar e hoje eu comecei o programa em ritmo de Márcia Lasmar Dando um grito pra ver se você que tá aí do outro lado acorda nesta quinta-feira Bom dia O Cardinho, como é aquele efeito sonoro que você solta aí, Cardinho? É uma prévia do que teremos hoje Ai, 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 ai É isso? Mano, nem pisei no teu pé Ai, 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 ai Bom dia, Amaral Bom dia, Marcinha Bom dia, vocês do outro lado, estamos começando esse programa da Comitade Com essa alegria de ser hoje, é quinta-feira, né Amaral? Graças a Deus A mesma alegria da segunda Não entendi Você viu a energia? Qual a pergunta de uma hora? Hoje é quinta-feira, né Amaral? Não é que é Oh, beleza Esse é Amaral, olha, eu vou te falar E vocês do outro lado, não se esqueçam que podem participar conosco Ligando pros nossos telefones 330739 5133739 5133739 É mesmo, meu Deus O que é que tá te contando piada que eu quero te contar também? Gente, olha, eu vou falar uma coisa, vamo lá Recupera, recupera a presença de espírito, vamo lá Amaral, ontem foi o aniversário do Danilo, nosso repórter. Sério? Gostou, né? Esse susto me convenceu. Nossa, eu não me aviso. É difícil quando a gente brinca de susto, é que ele tem um susto tão falsário que eu vou te contar. Danilo, meu querido, parabéns, muitas felicidades. Ontem foi o seu aniversário, eu não lembrei. Depois de você ter insistentemente repetido pra mim no sábado, a gente estava de plantão no sábado e eu não lembrei. Mas um beijo muito grande pra você. Hoje também é aniversário do Carneirinho. Exatamente, gente. Lembrar que mesmo estando na concorrência, alô, nosso Carneirinho querido, meu amigo Arley Santos. Receba aquele abraço especial de toda a equipe do programa, da comunidade, que não lhe esquece. Aliás, você era competente aqui, é competente lá e vai ser competente em qualquer lugar, meu amigo. Estamos com saudade de você e nesse dia estamos muito felizes pelo seu aniversário. Carneirinho! Já não tô nada, né? Sabe o que eu acho engraçado? Ele fica te olhando e ele dá birra assim pro lado pra ver o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Ele não consegue captar a minha ideia, Chassineg. Vamos falar do nosso agora impresso. Esse é o Vandame. É o Vandame? É o Chassineg e o Maurílio? Tá bom. Vandame, meu filho, presta atenção. Olha lá, quinta-feira, edição de número 1120. Esse é o nosso agora impresso de hoje. Que lindo, né? Meu Deus. Olha a impressão, está sensacional. Gente, meu Deus. É uma coisa. É uma seleção brasileira que deu de 1 a 0 em Honduras. Deu de 1 a 0, a mulher tá até mordendo os beijos aqui. Destaca aqui uma denúncia, né? Destaca que um diretor de uma escola infantil é acusado de dotar os alunos, as crianças, até que elas durmam mais. Olha só a situação. Tá sendo investigado pela delegacia especializada em crime contra a criança. E também destaca aqui a Kimberly da Silva, que foi presa depois de ter saqueado o pai. E outras informações vão aparecendo depois do depoimento, depois que ela vai se explicando aí pra justiça. E de acordo com o nosso agora, a Kimberly teria feito sexo com o pai antes de matá-lo. Esse é um dos trechos do depoimento dela, que tá sendo investigado, tá sendo apurado pela polícia, porque nem sempre, Amaral, a confissão é real, né? Ela nega que tem a participação de uma outra pessoa, mas a polícia não descartou essa possibilidade e continua sob a investigação aí, sob o comando do delegado da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Esse é o nosso agora impresso em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos. Muito bem, você que tá em casa, são 10 horas e 59 minutos, nós falamos ao vivo para a capital e interior. Você que está assistindo a gente nesse momento em Tefé, muito obrigado pela audiência. Alô, Dona Maria, seu Raimundo, aí na beira, todo mundo ligado com a gente em Tefé, obrigado pela audiência diária. Parintins também, em Parintins, eu vou mandar um alô muito especial pro meu amigo Iziel Pimental e também pro Bocudão. O Bocudão que faz uma parceria interessante com o nosso querido Tadeu de Souza lá em Parintins e que não perde uma edição do Agora 11 em Ponto. 11 pontos! A gente vai falar do portal hoje? Pode ser. Vamos falar do portal hoje? Ninguém falou aqui no meu pensamento. Pode colocar na tela se quiser. Tô olhando aqui o nosso portal. www.entempo.com.br. As informações aqui da capital do interior, do Brasil e do mundo, rapidinho, é só clicar. Aliás, eu tava dando uma olhada lá no portal em tempo, hoje tem uma dica para os namorados que gostam de levar as namoradas para aqueles lugares mais reservados e tem reportagem aqui que ilustra isso. Além, é claro, daquele destaque da apreensão de drogas feita em Iranduba, né? Tá aí o diretor Ivan Nascimento navegando pra gente na homepage mostrando. Além, é claro, das edições digitais do nosso jornal em tempo. Tá aí a matéria. Clica aí, diretor Ivan Nascimento. Matéria bacana que traz aí opções e mais opções para você comemorar o dia dos namorados com muito amor, sem violência, com muito amor, Márcia Lázaro. Cai nessa história do negócio de violência, não que violência não cola, não. Tem que ter cheiro no pescoço, pejinho no rosto, essas coisas assim. Agora o negócio de agressividade não cola, não. Tem que ter o quê? Cheiro no pescoço. E o quê mais? Pejinho no rosto, na boca. Ah, tá. E tá bom, né? Já para por aí. Pontinho, 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 deixa eu falar. É muito ponto, hein? 11 horas, um minutinho, você que se liga com a gente, deixa eu falar uma coisa bacana. Hoje nós temos atração musical no programa da comunidade para todos os aniversariantes que estão ligados com a gente e vamos dizer assim, Márcia Lázaro, eu acho que esse som, esse som é para você. Isso mesmo. Na tela do agora para a gente começar o programa de hoje, Nil Moreno, solta o som aí, Nil. É contigo 11 e 2 ao vivo. Que me pintava as mãos e as caras de azul. E daí província o vento rápido a medo. E me deixei de volar e desea infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh. É bom, e pinto um, dívio. Feliz, e distra, relá-la-la-la-la-la-la-la-la. Me deixei de volar e desea-lá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. E doi proviso alimento o rapido delego Invece de ir e volar na sela infinito Volare, cantare De um pipito de hipo Felice Estar em azul E volando, volando feliz E me encuentro alto, alto que el sol E de tinta renuncia salero desprecio de ti Una música dulce tocada solo para mi Volare, cantare De um pipito de hipo Felice Estar em azul De blue De pinto de blue Felice Estar em azul De blue De pinto de blue Arriba Este amor Diga si a esta manera No teme la culpa No teme la culpa Amor de compra e venda, amor de no passado Bem, 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 bem Bom, 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 bom Porque a minha vida eu não prefiro viver assim Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Que minha vida eu a prefiro